Circuito Rancho Primavera, no ano de 2013, ganhou dois automóveis, um em Quintana, o outro na cidade dele em Herculândia 15 motos também na carreira, 26 saídas na temporada, 13 paradas, 50% de aproveitamento Olha o Moreno, pequenino, no tamanho grande, na capacidade lá de Herculândia Queria oferecer especialmente ao meu parceiro Juninho Gutierrez, da Mendogut, valeu Gut, muito obrigado meu irmão Ele vem no Toro Major, esse Toro se apresentou na final do Rodeio de Barretos esse ano Máquina de final da companhia do Marcelo Castro, queria muito agradecer ao Torresmo, ao Marcelo Castro, a toda a equipe Três saídas aqui no CRP, duas paradas Em nome da Vet Farma Saúde Animal lá de Fernandópolis, precisou de qualquer produto para sua propriedade rural, medicamento Pesquise nas redes sociais aí, Vet Farma Cavalo de competição, cavalo de Jim Rope, cavalo de laço Vet Farma vai mandar o medicamento que você quiser no seu endereço Procure nas redes sociais por lá Vambora, Buiu! Tá pronto o Toro Major, tem Toro Pão e Carro Boy, melhor ainda no Brecht Adriano, Adriano Ramos, ele de Herculândia O Toro é Major, Toro do Marcelo Castro, Tali do Portão, Pererê, Comunicação Visual e Confecções Vem ele, Adriano Ramos, o campeão do CRP no ano de 2013, o primeiro campeão do CRP Campeão de Múncia Brasília, o campeão de Valparaíso, vem ele, Adriano, Adriano Ramos Aí é duro no boi, aí sabe montar O Toro é Major, Major do Marcelo Castro Alô todos os grandes tropeiros aqui presentes, o nosso muito obrigado pela presença e pela confiança no trabalho de vocês Trazendo os melhores touros da atualidade aqui pra live CRP Burguesa valendo a décima terceira etapa Adriano Ramos, ele quer buscar o título de campeão de tudo jeito, ele tem que ir pra cima Major, Major do Marcelo Castro Abreu, a porteira viajou ele, Adriano, Adriano Ramos É o buiú, é do Major, joga o braço pra trás, roda na contra Aí é bonito, sai fora daí Esse é o time do Circuito Rancho Primavera, parabéns E a joelha, joga o braço lá em cima e agradece a Deus na frente da placa do supermercado Bom Viver Tá aí o buiú, provando que idade não faz a diferença, né? Olha a técnica desse cara de montar em touros Não é à toa que foi o primeiro campeão do Circuito Rancho Primavera É o primeiro cowboy que eu tenho certeza que vai garantir vaga pra disputa semifinal da noite de quinta-feira Porque que passada, que bom toro, que conjunto perfeito A técnica do buiú, mesmo na contramão, sem se expor demais Muito bem posicionado na máquina de pulos da companhia do Marcelo Castro Ele dá um show na pista do Circuito Rancho Primavera É a maior nota da noite até agora, boa buiú Noventa dos...